Bom, então estamos aqui para mostrar a importância de um insumo biológico ou de um bioinsumo na cultura do milho. E nesse caso nós estamos falando do Azospirilum, que é uma bactéria que nós conhecemos pela sua capacidade de promover o crescimento de plantas. E de que forma ela trabalha? É uma bactéria que produz hormônios vegetais e esses hormônios estimulam principalmente o desenvolvimento de raízes dessas plantas. Então a gente pode observar nessas trincheiras aqui do lado, aqui à nossa esquerda, a gente consegue observar uma abundância muito maior de raízes secundárias, que são geralmente raízes mais finas, responsáveis pela absorção de água e de nutrientes. Ao passo que aqui à nossa direita estão as plantas que não receberam inoculante. A gente vê raízes também, uma certa abundância de raízes, porém muito menos raízes absortivas, o que nós chamamos de raízes finas. E qual a consequência disso? A consequência é que as plantas com o sistema de raízes mais preparado, mais desenvolvido, ela consegue aproveitar melhor os nutrientes que a gente fornece no nosso sistema de produção. E o nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas no sistema de produção é o nitrogênio, e é um dos mais caros também. Então o que a gente chegou à conclusão ao longo de 10 anos de pesquisa, baseada em mais de 30 experimentos de campo? O que? Se a gente reduzir a adubação nitrogenada de cobertura do milho da ordem de até 25%, uma redução de até um quarto, e inocular com essas bactérias, a gente não tem perdas de produtividade. Então num momento como esse, de altos custos de fertilizantes, com a possibilidade de aumentar a eficiência de uso desse insumo, é possível fazer uma pequena redução, não ter perda de produtividade, desde que a gente faça uma boa inoculação dessas sementes do milho, ou via açúcar de semeadura, no momento de implantação da lavoura. Quando a gente arranca algumas plantas de milho, para observação melhor do sistema de raízes, normalmente, como eu disse, a gente só gosta de olhar as plantas da parte de cima, mas nós lá trabalhamos também muito com a parte de baixo das raízes, que é o que dá o sustento ao sistema de produção. Então quando a gente arranca uma planta e observa como está o sistema de raízes, essa raiz aqui vem de uma planta de milho que recebeu inoculante. É claro que a abundância é muito maior de raízes quando comparada com essa planta que não recebeu o inoculante. Então a planta tem mais, ganha com isso, muito maior capacidade de exploração do solo para buscar os recursos que ela precisa para fazer crescimento. Estamos trazendo aqui também a possibilidade de inoculação das braquiárias, seja para o uso dessas braquiárias como forragem para alimentação animal, seja como cobertura de solo para melhorar a qualidade de cobertura, por exemplo, para um sistema de plantio direto de melhor qualidade. Então aqui a gente traz a possibilidade de uso desse inoculante, seja via sementes da braquiária, seja via a aplicação foliar dessas braquiárias. E aí nesse caso o inoculante muda um pouco, ele traz uma segunda bactéria, chamada de pseudomonas, que ajuda também na absorção de fósforo. O azospirilum e a pseudomonas já ajudam na absorção de potássio e o azospirilum ajuda na absorção de nitrogênio. Com isso a gente tem esses micro-organismos contribuindo na melhor nutrição das plantas nos três nutrientes exigidos em maior quantidade, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então nós podemos ver novamente aqui nessas mini trincheiras como as plantas inoculadas, elas apresentam raízes muito mais abundantes, muito mais raízes finas, com capacidade de absorção de água e de nutrientes. Ao passo que nós temos aqui também na trincheira à direita, a mesma braquiária, porém sem inoculante. A gente vê uma boa abundância de raízes, porém muito menos quando comparado ali com a trincheira da esquerda. E essa abundância de raízes no solo também ajuda a melhorar o solo do ponto de vista físico, do ponto de vista químico e do ponto de vista biológico. Então a gente só tem a ganhar quando a gente traz mais raízes para o sistema, melhorando o solo, melhorando a qualidade do solo e com isso ajudando inclusive a tirar carbono da atmosfera e mobilizar no solo via matéria orgânica do solo.